Com a GMB aí, Pepe? É, quero ir, quero ir. Quero ir? Quero ir, sai. Quero ir mais nada dele. Cadê o microfone dele? Israel, vem cá, Israel. Rápido, Israel. Corre 3, 2, 1. 3, 2, 1. Fale aqui logo suas redes sociais. Coleceiro. É, já sabe, até o bordão aí. Segue lá no Instagram, Israel Lopes TV. Aqui, Israel. Tá aceso aqui. Você fica olhando pra televisão. É ali, ó. Ali, ó. É essa câmera. Ele tá vendo aí. Não tem experiência. Segue lá nas redes sociais, Israel Lopes TV. Parceria, tudo, divulgação. É lá no meu Instagram. E também hoje eu tô vestido aqui, ó. Com a camisa da Modo de Vida. E o boné da Coleris, que deve estar chegando aí pra você também. Pronto. Deixa eu ver vocês sem boné como é. Que desgraça, hein? Vem cá, meu, meu senhor.